Escute amigo, esta minha história Que eu vou contar com todo o coração Vou recordar os tempos de outra hora Em que eu vivia na escuridão De Satanás eu me tornei escravo E no pecado me aprofundei Por muito tempo eu vivi errado Pior estado eu me encontrei Eu não podia dar glória a Jesus Porque eu estava longe dos caminhos do Senhor Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus porque Ele me salvou Embriagado sempre eu estava Sem ter amigo triste e solidão Nem a macumba que eu frequentava Nesta hora a marca me estendeu a mão Hoje eu trago as marcas no meu rosto Foi o presente do que eu pratiquei Perambulando no caminho errado Eu fui castigado porque desviei Eu não podia dar glória a Jesus Porque eu estava longe dos caminhos do Senhor Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus porque Ele me salvou Amargurado, eu vivi no mundo Acorrentado pelo tentador O meu desgosto era bem profundo Era um moivo sem qualquer valor Um certo dia Deus falou comigo Tocou profundo em meu coração Naquele instante eu fui transformado E deixei o parto da escravidão Eu não podia dar glória a Jesus Porque eu estava longe dos caminhos do Senhor Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus porque Ele me salvou Eu quero ver Jesus no céu Eu quero estar com Ele no jardim Eu quero ver o meu troféu Que Jesus Cristo preparou pra mim Eu quero ver grandes patriarcas Eu quero ver a noiva com seu esplendor Eu quero conhecer a praça No qual está o trono do Senhor Eu quero ver Jesus no céu Eu quero estar com Ele no jardim Eu quero ver o meu troféu Que Jesus Cristo preparou pra mim Eu quero ver a sala do banquete Eu quero ver o nosso mestre nos servir Eu quero conversar com Ele Eu quero ver Jesus sorrir pra mim Eu quero ver o meu troféu Eu quero ver Jesus no céu Eu quero estar com Ele no jardim Eu quero ver o meu troféu Eu quero ver o meu troféu Meu amigo, tu és cego e não vê aurora Eu quero ver o meu troféu 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 Com amor às boas novas Do evangelho que Jesus mandou pregar Com alegria vou bater em porta em porta Anunciando a sua graça singular De tal maneira Deus amou o mundo Que deu seu filho pra salvar o pecador Abriu no meio totalmente escolitário Pra pagar nossos pecados Seu sangue derramou No grande livro quem não estiver escrito Será julgado sem qualquer contemplação Quando chegar perante o tribunal divino Receberá a eternal condenação De tal maneira Deus amou o mundo Que deu seu filho pra salvar o pecador A cruz do meio totalmente escolitário Pra pagar nossos pecados Seu sangue derramou Em João 8, 32 está escrito Que a verdade pode a todos libertar Quem aceitar o Senhor Jesus querido No paraíso vai com Ele descansar De tal maneira Deus amou o mundo Que deu seu filho pra salvar o pecador A cruz do meio totalmente escolitário Pra pagar nossos pecados O seu sangue derramou O seu sangue de Deus Que deu seu filho pra salvar o pecador Que deu seu filho pra salvar o pecador Que deu seu filho pra salvar o pecador Uma coroa, três pinhos, três cravos e uma cruz. Oh, que presente tão vinho, que deram para Jesus. Ele então recebeu, por nossas culpas levou. Vejamos quanto sofreu nosso mestre, amado o bom salvador. Lá no madeiro foi morto, mas ele ressuscitou. Para livrar o seu povo, das mãos do vil tentador. Caindo e levantando, naquela estrada cruel. Ele foi presenteado, com uma taça de fel. Oh, quantas pessoas choravam, vendo o mestre sofrer. De longe o acompanhava, pois nada o povo podia fazer. Lá no madeiro foi morto, mas ele ressuscitou. Para livrar o seu povo, das mãos do vil tentador. Quando chegou lá no monte, tudo se multiplicou. Sangue corria da fronte, de Cristo nosso Senhor. Furar o lado do mestre, sem compaixão, sem amor. Cristo morreu no calvário, porém, aos três dias ele ressuscitou. Lá no madeiro foi morto, mas ele ressuscitou. Para livrar o seu povo, das mãos do vil tentador. Em nós, somos salvos por Cristo. E por isso, pois digo, temos que ser fiéis. Se não, estaremos perdidos. E no justo juiz, não teremos laurel. Irmãs, precisamos ser fortes. O cristão nunca pode, ao pecado aceitar. Porque já estamos lavados, pelo sangue sagrado. Irmãs, vamos perseverar. Irmãs, a recompensa é boa. Guardemos nossa coroa, para ninguém roubar. Irmãs, irmãs, vamos ficar alertos. Neste mundo incerto, sem nos contaminar. Irmãs, precisamos ser fortes. O cristão nunca pode, ao pecado aceitar. Porque já estamos lavados, pelo sangue sagrado. Irmãs, vamos perseverar. Irmãs, vamos perseverar. Irmãs, Cristo é paz e guarida. Guardamos a nossa vida, contra tentações. Irmãs, irmãs, devemos ser reverentes. Verdadeiros crentes, pois não será em vão. Irmãs, irmãs, precisamos ser fortes. O cristão nunca pode, ao pecado aceitar. Porque já estamos lavados, pelo sangue sagrado. Irmãs, vamos perseverar. Vamos perseverar. O cristão nunca pode, ao pecado aceitar. Vamos para vocês novamente. É de graça, é de graça A salvação que Jesus Cristo dá É de graça, é de graça Vem meu amigo e aproveite já Você que vive neste mundo solitário Se você é desviado Pare agora pra pensar É Jesus Cristo que está lhe convidando Como a mão está chamando Vem depressa como estás É de graça, é de graça A salvação que Jesus Cristo dá É de graça, é de graça Vem meu amigo e aproveite já Se você vive nesta vida sem alento Um eterno sofrimento Sem ter paz no coração Vem a Jesus, Ele dá o livramento Meu amigo vem correndo Receber a salvação É de graça, é de graça A salvação que Jesus Cristo dá Vem de graça, é de graça Vem meu amigo e aproveite já É de graça, é de graça É de graça, é de graça Vem meu amigo e aproveite já Vem meu amigo e aproveite já Se o cigarro está lhe atormentando E você está lutando Sem ter força pra deixar Com a bebida até mesmo adultério Se você disser não quero Cristo vai te ajudar É de graça, é de graça É de graça, é de graça A salvação que Jesus Cristo dá É de graça, é de graça Vem meu amigo e aproveite já Se você está doente Deus tem poder Se já foi desenganado Deus tem poder Se está desesperado Deus tem poder Tem poder para curar Deus tem poder Deus tem poder Poderoso Ele é Ele é Aqui enquanto eu viver Eu viver Nele sempre eu tenho fé Deus tem poder Deus tem poder Poderoso Ele é Ele é Aqui enquanto eu viver Eu viver Nele sempre eu tenho fé Se os problemas te apertam Deus tem poder As tempestades lhe acercam Deus tem poder Se é grande o vendaval Se é grande o vendaval Deus tem poder Tem poder para ajudar Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Poderoso Ele é Ele é Ele é Aqui enquanto eu viver Eu viver Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Poderoso Ele é Ele é Ele é Aqui enquanto eu viver Deus tem poder Deus tem poder Se os amigos lhe deixarem Deus tem poder Se as portas se fecharem Deus tem poder Se o perigo está perto Deus tem poder Tem poder para lutar Deus tem poder Deus tem poder Poderoso ele é Ele é Aqui enquanto eu viver Eu viver Nele sempre eu tenho fé Vamos para o monte da consagração Cristo te convida Vamos meu irmão Vamos com Jesus Não podemos cochilar Para vencer o mundo Precisamos vigiar Foi lá no monte que o mestre foi tentado Foi lá no monte que ele se fez vencedor Foi lá no monte que o Cristo foi provado Foi lá no monte que Jesus se preparou Vamos para o monte da consagração Cristo te convida Vamos meu irmão Vamos com Jesus Não podemos cochilar Para vencer o mundo Precisamos vigiar Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele se transfigurou Foi lá no monte que chorou a ingratidão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Vamos para o monte da consagração Cristo te convida Vamos meu irmão Vamos com Jesus Não podemos cochilar Para vencer o mundo Precisamos vigiar Vamos para o monte da consagração Cristo te convida Vamos meu irmão Vamos com Jesus Não podemos cochilar Para vencer o mundo Precisamos vigiar Foi lá no monte que Jesus foi condenado Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão Foi lá no monte que ele fez o seu sermão A CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz, hoje eu fui transformado Jesus Cristo me quis, perdoou meus pecados Já não sou mais aquele, meu passado foi embora Hoje eu sou convertido, pois Jesus comigo mora Vaguei neste mundo bem além Irmãos, foi cruel meu sofrimento Voltei para os braços do Senhor Canto glória e aleluia Jesus Cristo me salvou No império do mal, eu estava condenado Dentro do lamaçal, eu estava sufocado Mas Jesus com amor, escreveu a sua mão Deu-me parte guarida e mudou meu coração Vaguei neste mundo sem além Irmãos, foi cruel meu sofrimento Voltei para os braços do Senhor Canto glória e aleluia Jesus Cristo me salvou E aí E aí E aí Senhor, tu sabes que eu sou fraco Eu fui tentado, desobedecer Só tu conhece o meu passado Perdoe os meus pecados contra ti Perdoa-me, Jesus, perdoa Os meus pecados que em vão eu cometer Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa os meus pecados contra ti Estou de volta ao teu abrisco Ajoelhado, me encontro a ti Senhor amado, eu te suplico Perdoe os meus pecados contra ti Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa os meus pecados contra ti Senhor é grande, meu desespero Qual filho grótico, me desespero Eu quero ser teu jornaleiro Perdoe os meus pecados contra ti Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa os meus pecados contra ti Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa-me, Jesus, perdoa Perdoa-me, Jesus, perdoa Ei, você aí, está dominado na indecisão Peça pra Jesus agora mesmo Fazer um transplante no teu coração Médicos, 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 é Jesus de Nazaré No teu coração, no homem, dá um novo nome Através da fé Ei, você aí, está dominado na indecisão Peça pra Jesus agora mesmo Fazer um transplante no teu coração Médicos, Médicos, tem todo o poder nas mãos Tira todo o pecado e deixa transformado o teu coração Ei, você aí, está dominado na indecisão Peça pra Jesus agora mesmo Fazer um transplante no teu coração Médicos, Médicos, Médicos E aí, você aí, está dominado na indecisão